Olá, eu sou Carlos Armit e esse é mais um vídeo do Astrologia Sistêmica, a crise da meia-idade. Música Não tem jeito, quando estamos prestes a cruzar a barreira dos 40 anos ou já estamos nos chamados ENTA, parece que algum botão é tocado e a vida começa a ficar meio complicada. É a famosa crise da meia-idade. Mas que botãozinho é esse que foi ligado e que fez com que, de repente, coisas que até então não incomodavam você, passaram a incomodar? Por que certos pensamentos preocupantes começaram a ocupar a sua cabeça? Por que você começou a enxergar as coisas da vida por uma outra perspectiva e isso tem mexido com as suas emoções? Será que é um simples caso de amadurecimento biológico? É verdade que quando estamos na casa dos 40 anos, muita coisa muda na bioquímica do corpo, nos hormônios e na atividade biopsíquica, em especial nas mulheres. Mas eu quero me centrar na questão da astrologia. Quando entramos na casa dos 40 anos, vivemos o embate de forças vindas de três planetas, Urano, Netuno e Plutão, os chamados planetas transpessoais. Eles regem eventos coletivos, atingem uma grande massa de indivíduos em todo o planeta e operam mudanças geracionais. E desses três planetas, eu vou me ater ao planeta Netuno. Você que está na casa dos 40 anos ou prestes a fazer 40 anos, muito provavelmente está passando pelo que nós astrólogos chamamos de quadratura de Netuno. O que é isso? Bem, se você nasceu em meados da década de 1970, naquela ocasião, Netuno estava no signo de Sagittário. Toda a sua geração teve essa marca, nasceu debaixo dessa energia. Agora, Netuno está em peixes e faz um aspecto chamado quadratura, ou seja, ele andou um quarto do seu mapa astral. Durante essa travessia, ele ativou vários outros planetas e criou uma série de eventos e padrões em sua vida. Só que nesse exato momento, ele se coloca numa posição que chamamos crítica, geralmente muito mais forte do que as que já teve anteriormente. E você está sentindo isso agora em sua vida. Netuno dissolve fronteiras, desfaz realidades, principalmente aquelas que construímos baseadas em ilusões, engano e auto-engano. Por isso, é possível que você esteja assistindo ao fim de coisas na sua vida que parecem se esfacelar sem que você possa fazer nada para impedir. Isso é muito comum nos relacionamentos. Muitos divórcios acontecem na casa dos 40 anos. Do ponto de vista da astrologia sistêmica, Netuno representa tudo aquilo que consciente ou inconscientemente jogamos para debaixo do tapete, ignoramos, excluímos ou não demos o devido valor. Agora, como fantasmas emergindo das névoas, essas coisas aparecem em nossas vidas e podem nos causar medo, ansiedade, estresse e depressão. Para passar por essa fase, você precisa desenvolver três passos. Aceitação, autoconhecimento e transformação. Aceitação para que você possa abraçar um processo que é seu, em vez de fugir dele, adiá-lo ou sucumbir por meio de sintomas físicos e emocionais. Autoconhecimento, para entender as origens e razões dessa crise da meia-idade e como ela pode ser, na verdade, a sua maior oportunidade de crescimento e libertação. E transformação, para que você consiga atravessar a crise e sair dela outra pessoa, segura, resistente, consciente e dona do seu destino. Por meio da leitura do mapa astral, com enfoque sistêmico, você fica sabendo como a energia da quadratura de Netuno está agindo em sua vida e quais portas estão abertas para uma transformação positiva dessa energia. Se você tem interesse em conhecer a fundo tudo isso e está disposto a abraçar esse processo, então o que eu tenho a dizer é que já deu o primeiro passo assistindo a este vídeo. Não foi por acaso que você chegou até aqui. O processo já começou. Para continuar essa jornada de libertação, inscreva-se no nosso canal e você sempre estará em contato com nossos vídeos e atualizações. Você pode saber mais sobre esse processo acessando nosso site astrologiasistêmica.com.br. Lá você encontrará artigos voltados para quem busca algo mais do que a astrologia comum. Além do que, poderá agendar uma consulta online via Skype que lhe trará o entendimento que procura. Uma jornada juntos é sempre mais produtiva. Por isso, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter a chance que você teve iniciar uma jornada de autodescoberta e transformação. Um abraço de alma. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho